Eu respiro você, eu só penso em você Nas esquinas, na rua, onde for, em qualquer lugar O sentimento em mim nunca vai ter o fim Porque eu sei que te amo e pra sempre eu vou te amar Eu sei, eu sei que um dia vou ser seu Eu sei, eu sei que um dia vou ser Eu sei, eu sei, espero esse dia Não paro de sonhar Eu preciso saber onde você está Pelo menos me liga, eu preciso te encontrar Nos momentos a sóis, choro por te querer Porque eu sei que eu te amo e pra sempre eu vou te amar Eu sei, eu sei que um dia vou ser seu Eu sei, eu sei que um dia vou ser Eu sei, eu sei, espero esse dia Não paro de sonhar Deixe Bruno Valeriano O melhor e ponto final Eu sei, eu sei em mim